Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Fundamentos e Prática da Arte e Educação. Bom, eu não vou me apresentar porque nós já nos conhecemos, todo mundo já sabe, eu sou o professor Flávio Araújo Vieira e a gente trabalhará essa disciplina nesse segundo momento. Bom, nessa segunda aula será possível compreender uma verdadeira imersão no universo das artes, das artes visuais e tendo como objetivo promover o conhecimento das linguagens artísticas, seus campos de expressão e suas possibilidades educativas na contemporaneidade. Vários estudos na área de artes visuais têm sido desenvolvidos, embora os estudos aparentemente recentes mostram a importância do ensino das artes visuais nas escolas modernas. Segundo os estudos de Lacan, é natural ao ser humano e pressupõe uma necessidade de ver o desejo de olhar. Ora, artes visuais já vem da palavra ver, olhar. Essa arte moderna colocou no centro de seu interesse e desenvolvendo investigações relativas aos meios expressivos e à construção das linguagens visuais. Com isso, os artistas desenvolveram uma série de conhecimentos sobre os métodos e as ferramentas de construção da imagem. Mas eles foram sendo banalizados, adotados como receitas prontas e perderam sua força, na medida em que não respondiam ao avanço das conquistas dos meios de comunicação no domínio da visualidade. Nessa sociedade capitalista que vivemos, a conquista do olhar do consumidor passou a ser um objetivo prioritário e a imagem uma commodity. Então, o ver apenas não é só o suficiente, porque no mundo capitalista, a questão do olhar do consumidor passa a ser um agente prioritário. A imagem passa a ser apenas um commodity para o restante da sociedade. Quando a gente se fala de artes visuais, a gente começa logo a questionar quando é que surgiu o conceito das artes visuais. Por que ela surgiu, onde surgiu, como surgiu. Existem muitas perguntas a respeito do conceito das artes visuais. O que nós podemos traçar um panorama histórico é que as artes visuais surgiram após a Segunda Guerra Mundial, justamente para designar a percepção visual das formas das manifestações artísticas. Ela surge no cenário internacional, ela surge com o conceito na década de 60, a partir da necessidade de classificar os tipos de artes que lidavam com a expressão visual. As artes visuais, nada mais é a designação ao conjunto de artes que representam o mundo real ou imaginário e que tenham a visão como principal forma de avaliação e apreensão. Uma arte visual, ela está relacionada com a beleza estética, com a criatividade do ser humano que é capaz de criar manifestações ou obras agradáveis aos olhos. Então, artes visuais, a tendência dela é que tenhamos o prazer de ver e olhar a criatividade do ser humano e as manifestações aos olhos de toda a sociedade. Bom, em relação ao ensino de artes na atualidade, Ainda hoje, nas escolas, encontramos professores com as práticas clichês e ultrapassadas que pouco ou nada acrescentam sobre o conhecimento de arte ao aluno. Já por outro lado, vemos muitos professores se atualizando e buscando acompanhar suas formações no ensino da arte, adotando concepções teóricas e práticas, práticas essas contemporâneas, como visitas a exposições de artes, museus e casas de cultura, integração da escola com artistas, artesãos da comunidade e valorização das culturas, com enfoque na realidade e no interesse de seus alunos. Dessa forma, a arte é encarada como uma área de conhecimento que deve ser valorizada como uma necessidade humana dentro e fora da escola. A arte, gente, ela é ensinada na escola, mas nós sabemos que a arte, ela ultrapassa todos os limites da escola. As artes visuais, elas estão presentes nos espaços formais e não formais de educação. Os museus, as exposições de artes, as casas de cultura são espaços não formais e que exploram as artes visuais de uma forma também educativa e contemporânea. Bom, sobre o universo de visualidades a descobrir. O campo de conhecimento das artes é muito amplo. Ele vai além das formas tradicionais que qualquer pessoa pode ver e identificar essas formas tradicionais, tais como a pintura, o desenho e a escultura. Bom, todo mundo já viu o quadro da Mona Lisa. Quando ele viu o quadro da Mona Lisa, alguém pintou o quadro na Mona Lisa. E essa primeira, quando você vê o quadro, você relaciona. Essa é uma pintura que retrata a imagem da Mona Lisa. E essa é uma forma tradicional de expressar as artes visuais. Bom, no segundo exemplo aqui, eu coloquei o desenho. E quando as pessoas olham esse desenho, todo mundo já fala esse representa o filme La Casa de Papel. Então, o desenho expressa uma arte visual para todas as pessoas num contexto escolar e não escolar. Bom, nesse terceiro exemplo aí, eu coloquei a escultura do Jorge Amado. Todo mundo que vai a Ilhéus tem a oportunidade de ir na praça lá e ver o Jorge Amado sentado. É uma escultura que foi feita pelo homem e está lá. A escultura também é uma arte visual, que as pessoas param, veem, tiram foto. Bom, quando você vê essa foto aqui do congresso, você vê, nossa, que arquitetura bonita. Então, você já relaciona a arte visual com a arquitetura local. Bom, sobre as modalidades dos avanços tecnológicos nas artes visuais. Novas mídias e transformações estéticas estão presentes na contemporaneidade. Pode me relacionar a fotografia, o cinema, a televisão, o vídeo e a internet. Hoje, ninguém vive sem internet, né? Todo mundo, ninguém vive sem um celular, que está todo mundo tirando foto. Todo mundo gosta de cinema, televisão, vídeo, etc. No campo das artes, também estão inseridas modalidades que são decorrentes desses avanços tecnológicos. E as novas mídias e das transformações estéticas que vivemos na contemporaneidade estão dentro das artes visuais. Bom, eu coloquei aqui uma fotografia representando os homens do Nordeste trabalhando durante o sol, no período de seca. Essa foto é uma foto tirada por um dos maiores fotógrafos do mundo, que é o Sebastião Salgado. É um fotógrafo brasileiro, porém ele mora na França há muitos anos. Então, quando você vê cinema. Quando a gente fala de cinema, você vê a imagem do cinema aqui, La Casa de Papel, vai eu de novo falar de La Casa de Papel, né? Sou suspeito que eu gosto muito da série. Bom, quando você vê isso aqui, La Casa de Papel, parte 3, é um tema de cinema, né? Que quando todo mundo vê Rio, La Casa de Papel, a gente já relaciona logo com o primeiro contato. Quando a gente vê, a gente relaciona diretamente o cinema às artes visuais. O próximo aqui, eu estou mostrando aqui uma imagem do Jornal Nacional, com os dois repórteres ali, todo mundo conhece, que é o Bono e a Renata. Então, a televisão também é uma forma de expressar as artes visuais na contemporaneidade. Bom, atualmente nós vivemos num mundo dominado por imagens, né? Elas são advindas de diferentes meios, né? E é por isso que, além de consumidores dessas imagens, nossos alunos possam ser educados para se tornarem conhecedores, produtores, apreciadores, fluidores críticos e sensíveis no universo imagético que está ao seu redor. Bom, nessa unidade 1, que é o ensino de artes, uma abordagem triangular, né? Nós vamos comentar alguns momentos sobre essa proposta que inicialmente fora chamada de metodologia triangular, né? E que depois fora corrigida pela própria autora, que denominada proposta triangular, né? Mas o que é essa abordagem triangular no ensino das artes? A proposta triangular vai consistir em três abordagens para construir conhecimentos em arte, que é a contextualização histórica, né? O fazer artístico, que é fazer a arte, a apreciação artística, que é saber ler uma obra de arte, né? Atualmente, e para esse estudo, né? Usaremos, né, durante o curso, essa terminologia da abordagem triangular, que como a própria autora, né, a professora Ana May Barbosa, ela vem utilizando em seus estudos sobre o tema. Ana May Barbosa e a educação por meio da arte, só um pouquinho sobre, falar um pouquinho sobre a Ana May Barbosa, ela foi aluna dos maiores educadores do mundo, que é o professor Paulo Freire. Ela desenvolveu um método de ensinar por meio da arte, conhecido como abordagem triangular, que sustenta em três pilares. Quais são esses três pilares? O primeiro é conhecer a história, né? O segundo é o próprio fazer artístico. E o terceiro, saber apreciar uma obra de arte. Escolas ao Erre Libre, México. O ensino da arte moderna, que adota em seu programa a ideia de arte como expressão e cultura. Bom, segundo Barbosa, essa proposta triangular deriva de uma dupla triangulação. Uma trata-se da gênese da própria sistematização da proposta, originada pela influência de outras três propostas que seria. Essa que nós falamos agora, que é a escola ao Erre Libre, México, que é o ensino da arte modernista. Ela adota em seu programa a ideia de arte como expressão e cultura. Bom, o que vem a ser a Critical Studies na Inglaterra? Ela utiliza a apreciação da obra de arte como possibilidade de leitura. Por isso o nome, Critical Studies. Discipline Based in Art Education surge nos Estados Unidos e tem como proposta a produção de arte, a crítica de arte, a estética e a história da arte. Ainda seguindo a professora Barbosa, ela postula que a construção do conhecimento em arte acontece quando há o cruzamento entre experimentação, codificação e informação. Ela considera ainda como seu objeto de conhecimento a pesquisa e a compreensão das questões que envolvem o modo de interrelacionamento entre arte e público. Bom, essa proposta triangular ela é construtivista, interacionista, dialogal, multiculturalista. E é pós-moderna por tudo e por articular arte como expressão e como cultura na sala de aula. Sendo essa articulação o denominador comum de todas as propostas pós-modernas no ensino de arte que circula internacionalmente na contemporaneidade de acordo com a professora Ana May Marbosa. Na sequência abordaremos algumas das principais teorias contemporâneas no ensino das artes visuais e procuremos algumas práticas para que você possa construir de forma significativa os conhecimentos necessários à compreensão da educação e arte visual na educação básica. Bom, sobre a ensino das artes visuais e a interculturalidade sobre a interculturalidade e multiculturalidade ou pluriculturalidade em outras disciplinas do seu curso o que você sabe sobre esses termos? Você já ouviu falar sobre esses três termos? Bom, vamos então começar por interculturalidade. O que vem a ser interculturalidade? Ele se refere a uma diversidade cultural que se manifesta na sociedade atual. Se levarmos em conta como referência as grandes cidades vamos encontrar pessoas de variadas origens éticas línguas diferentes tradições culturais bem diversificadas isso é interculturalidade. Já o termo multiculturalismo ou também conhecido como pluralismo cultural é um termo que descreve a existência de muitas culturas numa região, cidade ou país com o mínimo a predominante. Existem países que falam mais de um idioma que tem mais de uma cultura que tem vários tipos de costumes dentro do mesmo país ou dentro de uma mesma região. o Canadá e a Austrália são dois exemplos de multiculturalismo porém em alguns países europeus eles advogam discretamente a adoção de uma política multiculturalista. Bom, pluriculturalidade muitos dizem que é a mesma coisa de multiculturalidade. A pluriculturalidade é um conceito relativamente novo em nosso idioma e ele se emprega para explicar a variedade de culturas presentes em uma comunidade em uma nação em um grupo entre outros. No entanto esse conceito é na maioria das vezes empregado para referir-se àqueles lugares geográficos que se unem e convivem de maneira mundiosa com diversos costumes e tradições culturais que foram oportunamente desenvolvidas por diferentes etnias. Bom, em nossos estudos de arte e educação utilizaremos o termo interculturalidade que segundo a professora Ana Meia Barbosa alguns falam sobre multiculturalismo outros sobre pluriculturalidade temos ainda um termo mais apropriado que é interculturalidade. Enquanto os termos multicultural e pluricultural significam a coexistência e mútuo entendimento de diferentes culturas na mesma sociedade o termo intercultural ele significa a interação entre as diferentes culturas. Ainda no campo da educação vamos falar mais um pouco sobre a interculturalidade. Na realidade ela ganha importância na medida em que proporciona no campo o conhecimento da própria cultura da cultura do outro da cultura local da cultura de outras nações bem como elementos e códigos que identificam as diferentes culturas. Pensando a partir dessa afirmação você percebe que porque é importante que o professor de arte promova com seus educandos o debate sobre as diferentes culturas. Então é importante na sala de aula o professor ele não só discutir a cultura local do aluno mas discutir também promover debates em que envolva diferentes culturas locais regionais até mesmo internacionais. Vejamos que a própria sala de aula é um espaço que nos obriga a diferentes diferenças culturais de etnia de gênero de raça de religião de orientação sexual vários grupos culturais tipo negros índios brancos mulheres homossexuais convivem no mesmo espaço e interagem entre si portanto essas culturas com seus códigos que conferem identidade a elas possuem pontos de interesse comuns e um desses pontos é o nosso objeto de estudo que é a arte bom em relação ao ensino das artes e culturas visuais a proposta de ensino de arte a partir de estudos da cultura visual é relativamente nova da década de 80 e parte da ideia do trabalho com diferentes imagens vindas dos mais variados meios como revistas outdoor cartazes video games cinema desenho animado internet celular televisão grafite histórias em quadrinhos ilustrações e etc e não somente das imagens da arte historicamente estabelecidas então quando a gente fala em arte a gente tem que relacionar tudo que realmente faz parte das artes visuais como isso tudo isso nós listamos aqui revista audio doca video game cinema televisão celular história quadrinhos entre outros tudo faz parte das artes muitos devem estar se perguntando o que é grafite observem essa imagem como você pode ver o grafite é uma forma de expressão artística que utiliza em locais públicos muros paredes de grandes edifícios até o chão como tela tal como o conhecemos a história do grafite remoto ao final dos anos 60 e o início dos anos 70 em cidades como Paredes e Nova York locais que começaram a mostrar em suas paredes as primeiras obras de artistas anônimos que buscavam se expressar como surgiu o grafite o grafite ele surge das duas maiores metrópoles mundiais surgiu nesse cenário para o nascimento dessa arte urbana é uma arte de rua surgiu em Paris e Nova York no entanto há relatos de que no Império Romano há mais de dois mil anos alguns muros de Roma já ostentavam pinturas que criticavam políticos em imagens cheias de ironia em Popéia ainda é possível encontrar muros com pinturas que simbolizam um protesto outro exemplo de grafite aqui nos grandes centros o muro todo pintado e um metrô funcionando outro exemplo de grafite nos grandes centros urbanos valorizando também as artes visuais o que é belo é para ser visto bom nesse campo podemos considerar o grande teórico defensor o espanhol Fernando Hernández que publicou entre outros livros cultura visual mudança educativa e projeto de trabalho e catadores da cultura visual importantes obras para a compreensão do ensino da arte como estudo da cultura visual bom esse espanhol que é um teórico e defensor das artes o Fernando Hernández ele trata de expor os estudantes não só ao conhecimento formal conceitual e prático em relação às artes mas também a sua consideração como parte da cultura visual de diferentes povos e sociedades esse enfoque compreensivo trata de favorecer neles e nelas uma atitude reconstrutivista ou seja de autoconsciência de sua própria experiência em relação às obras aos artefatos aos temas e aos problemas que trabalham na sala de aula dentro e fora dela para realizá-lo torna-se necessário o desenvolvimento de estratégia de compreensão na sequência ainda temos outras características em uma abordagem nos ensinos das artes visuais a partir dos estudos da cultura visual Hernández propõe alguns critérios para selecionar as representações ou imagens que merecem atenção a partir dessa perspectiva devem levar em conta as seguintes características a primeira ser inquietante a segunda está relacionada com valores compartilhados entre diferentes culturas a terceira refletir as vozes da comunidade e a quarta característica estar aberta a múltiplas interpretações então pessoal nessa imagem aí da flor de bispo e do coelho o que que você percebe nesses dois elementos que foram expostos no vídeo bom quando falamos de criação e produção de obras em artes são cada vez menos tradicionais por quê? porque o uso dessas tecnologias contemporâneas elas devem ser aliadas à educação e a arte e a educação deve produzir e proporcionar aos alunos esse pensamento artístico assim como nos meios tradicionais você vê um coelho uma flor mas você poderia desenhar uma outra coisa o aluno poderia desenhar uma outra coisa a gente não a gente só foca em desenhos em produção da arte da arte tradicional mas nós temos que desenvolver no aluno a sensibilidade a percepção para a criatividade contribuindo para ele produzir outros tipos de artes que não seja a arte tradicional bom quando pensamos nessa possibilidade pode ser que venha logo a ideia de trabalhos utilizando computador e internet mas não só isso proporciona um bom trabalho com tecnologia na escola pode utilizar além deste o celular a máquina fotográfica digital filmadoras máquinas copiadoras etc no uso das tecnologias contemporâneas na escola muitas vezes não se trata de desinteresse do aluno ou falta de acesso aos instrumentos tecnológicos para a realização de um trabalho aliado ao ensino de arte é a resistência que o professor impede esse acesso outras é o contexto discriminatório que o faz segundo a arte educadora mineira de acordo com a doutora Lúcia Pouveia Pimentel é uma grande defensora do uso das tecnologias contemporâneas na escola alinhada ao ensino de arte nesse sentido ela afirma que o uso das novas tecnologias proporciona aos alunos desenvolver sua capacidade de pensar e fazer arte contemporânea representando um importante componente na vida dos alunos e professores na medida que abre o leque de possibilidades para seu conhecimento e expressão Bom pessoal a gente fica por aqui nessa aula foi possível compreender uma verdadeira imensão no universo das artes visuais bem como também tratando dos seus objetivos objetivos esses que são capazes de promover o conhecimento desta linguagem artística seus campos de expressão e suas possibilidades educativas na contemporaneidade dentro da sala de aula e fora da sala de aula aproveitando o conhecimento a motivação a sensibilidade e o conhecimento advindos dos nossos próprios alunos para o ensino de arte bom até a próxima aula um grande abraço a todos a próxima aula e a próxima aula para o ensino de arte